Foi você que me mostrou que não se vive sem amor Com você eu aprendi a dar a vida mais valor Quando o coração se entrega com orgulho da paixão E a jura mais secreta faz vibrar a emoção Ah, foi você Você quem fez o amor nascer em mim Ah, foi você Pra quem de novo eu me entreguei assim Nunca mais Vou me sentir na solidão Eu sei Com você Eu descobri o verdadeiro amor Que fez meu sonho renascer E achar que podemos viver Suas vidas num só ser Ah, foi você Você quem fez o amor nascer em mim Ah, foi você Pra quem de novo eu me entreguei assim Nunca mais Vou me sentir na solidão Vou me sentir na solidão Eu sei Com você Com você Eu descobri o verdadeiro amor Eu descobri o verdadeiro amor Um, eu sei Eu sei Com você Eu sei